A Black Friday, você pode dormir aí. Vindo de toda a região, tornando Black Friday. Estou sentindo falando que isso é o super... Com expectativa de... Mais de 9 mil lojas sem liquidação na região metropolitana. E lucro de vendas a partir da... As melhores ofertas do planeta aqui em Nova Iorque. A partir das 4 horas, porque você sabe que quer chegar primeiro. A temporada da gripe começou cedo. Parece ser uma variante inédita da gripe. Ela só começou a partir das... Pegando especialistas e serviços. E esse é outro fato que complica. Estava pensando em ficar em casa. Dícias de última hora. Já destaque a relatos não confirmados de um surto de varíola. Um surto de varíola é uma situação altamente treinada. Não tem trens, as pontes estão fechadas. É uma zona de guerra lá fora. Mas montes que há, dizem que o é bom. Não tem vacina suficiente para todos. Deixe de interromper. Esta não é uma situação de pânico. Uma cidade norte-americana inteira isolada. Agora chamado Veneno Verde, o Central Park foi transformado num imenso extremismo. Relatos de falta de energia, vazamento de gás, incêndios, o governo... Esperamos outra noite de saques generalizados. O povo de Nova York está implorando... Cadê os policiais? Todas as unidades. Incêndio em Rio de Janeiro. A maioria de nossos primeiros socorristas estão mortos. Não tem recursos disponíveis. Estão nos tratando como animais. Não é o nosso trabalho. Não fomos treinados. Quando fomos convocados, sabíamos que a situação era crítica. Pior do que as pessoas imaginavam. Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados. Só chamam a gente quando tudo mais já fracassou. Não temos regras. Não temos limites. Nosso trabalho é proteger o que resta. Somos seus colegas. Somos vizinhos seus. Podemos até ser... Amigos seus. Mas quando somos chamados... Deixamos tudo para trás. Nós somos... A Division. Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay. Esse que fala com vocês é Padawan. É o nosso seguinte, galera. Estou aqui trazendo... The Division. Agora tem que falar, né? Que é o The Division 1. Aproveitando que foi lançado The Division 2. Quer dizer, foi lançado ou não? Foi anunciado The Division 2. Eu vou trazer aqui... Toda a história do The Division 1. Vou tentar fazer aqui a história completa para vocês. Vamos ver o que eu consigo trazer aqui. Não vou fazer em tempo recorde. Não vou fazer com o tempo, né? Entra em contato assim que chegar. Vou entrar em contato. Tá tranquilo. Você está entrando em uma área segura. Ah, então tá. É bom saber. Eu já estava bolado aqui. Que saque é seguro se não é. Poder de fogo. Eu não posso comprar nada. Porque eu não tenho... É de equipamento. Ok. Não tem nada. Acho que não tem... A carteira está zerada, meu filho. Não tem nada. É, talvez mesmo. Porque eu estou zerado aqui. Tá bom. Vamos lá. Tem um ferro aqui com o seu nome. Tem um ferro com o seu nome. Sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Rick Valar. Estamos perdendo toda essa área. Os baderneiros estão vindo com tudo. Bem aqui. Coloque o seu pessoal. Tá bom. Vou colocar. Deixa comigo. Vejo que chamaram mais alguém. Alguém competente, né? Me chamaram, pô. Sou profissional. Tá tranquilo. Como eu e você somos o que sobrou na linha de frente. Com alguma sorte, saberemos mais quando encontrarmos o comandante. Mais sobre a situação, sobre quem transforma as ruas em zona de guerra. Qualquer coisa que nos ajude... É, porque o negócio está feio por aqui, pô. Agora, se me permite. Tenente. Eu me amei com o desdém assim. Tenente. Tenente. Tela de habilidade. Options. Tela de habilidade. Selecionar. Tela de habilidade disponível. Fusão habilidade. Tá ok. Médica. Importante. Tecnologia. Bomba pegajosa. Não, não. Deixa isso aqui mesmo, por enquanto. Sair. Tá tranquilo. Tô ligado. Então, nossa missão, qual que é? Restaurar o bloque. Então, vamos nessa. Restore o bloque. Para alimentos. Tá bom. Tá saindo da área segura. Já tô ligado. Dê sorteiros roubaram os alimentos do centro de distribuição de Brooklyn Highs. Estão tentando vender de volta para o povo desesperado. Tentando lucrar em cima das pessoas que estão sofrendo. Recupere esses alimentos. Cacido, eu já tô se matando aqui, mano. Tá roubando o cara, hein? Tá roubando os caras. Safado. O que rolou aqui? Você matou os caras aqui, ô safado? Ah, o caminhão. Vocês estavam afim com o caminhão, né? Vocês vão arrumar nada aqui, não, meu filho. Então, eu vou roubando vocês. Tá tranquilo. Ele é esse cara aqui. Ficou rápido, hein? Não lembro desse jogo ser tão rápido assim, não. Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos com tudo aqui. Aqui não vai ter moleza, não. E aqui, irmão, nós somos agentes especiais. A gente não brinca em... Você tá bem aí, cara? Acho que não. Tá caidaço, cara. Tudo bem. Fica aí. Chegando no local marcado. Eu tô falando. Não vai aqui. É porque você tá fazendo errado. Deixa isso de jeito. Beleza, gênio. Mostra aí como é que faz. Que safada me roubando os troços das pessoas. Vocês não prestam, hein? Vocês não são gente boa. Não tô gostando de vocês, não. Tô muito chateadinho. Muito chateadinho com vocês, hein? Marquei aqui. Atenção. Forças inimigas se aproximando. Da onde tem forças inimigas se aproximando? Vamos acabar logo o país de se esconder. Cacilo. Ele não vai escapar. O que tá rolando aqui? Posso pegar nada? Deixa eu dar uma... Armas. Neutralizados. Safados. Vocês são safados. Vocês sim. Vou ter que entrar aqui, porque... Vocês roubaram o suprimento, né? Vou marcar aqui. Pronto. Ótimo trabalho, muito obrigado. É bom devolver, né, pô? Porque a galera aqui só tem bandido aqui nesse lugar mesmo. Bom, vamos ficar por aqui. Tem 16 minutos esse vídeo. Foi só uma introduçãozinha. E vamos trazer aqui da Division... Vou tentar trazer completa pra galera aqui no canal, beleza? Novas missões. Muitas missões. E vamos partir pra missão secundária. Próximo vídeo, vamos lá. Civis do Brooklyn, o resgate. Beleza? Valeu, galera. Se inscreva no canal. Me siga no Twitter, Facebook. Tamo junto. Um abraço. Se inscreve aqui. Não esquece não. Valeu. Fui.